Olha quem voltou. Pedi Deus, hoje eu vou te ensinar a fazer um sanduíche de costela pra deixar seus amigos sem palavras no próximo churrasco. Esse aí, até hoje, tá procurando caminho de casa. Primeira coisa, você pega uma cepa de costela. Uma costela boa, bonita, com muita carne. Segunda coisa, você vai precisar de um espeto giratório. Se na sua churrasqueira não tiver, é só encomendar um com o Ricardo da Espeturba. E esse espeto de inox dá pra você apoiar até a nitijoula, se precisa. Na costela, eu passei um pouco de óleo e sal grosso de todos os lados. O óleo ajuda a fixar o sal. E é sério. Fala a verdade. Fala a verdade. Dá vontade, não dá? Dá vontade. Isso aqui é melhor que muita gente. Posicionei o espeto na churrasqueira, liguei o motor e deixei o pau quebrar. Aqui o trabalho é só cuidar do fogo, porque o espeto faz o resto tudo. Então, fui fazer uma maionese com ele. Deixar a receita completa na legenda do vídeo. Então, não esquenta a cabeça. Na verdade, a única coisa que você tem que fazer aí é me seguir e compartilhar esse vídeo pra não passar vontade sozinho. Ajuda eu. E presta assunto na seduzência dessa costela, filho de Deus. Eu não entendo como que ainda tem gente que prefere alface. Deixei essa costela assando durante três horas. Aí, o que que eu fiz? Peguei um pãozinho, esfreguei na gordura da costela. Nesse momento, eu tava sendo julgado. Depois que eu dourei o pão um pouquinho, eu chuchei bastante maionese ali dentro. E costela, filho de Deus, foi o tanto que coube, viu? Queijinho que não pode faltar jamais. E como aqui é todo mundo fitness, né? Um vinagrete. Isso aqui ficou bom, absurdo. Muito mais bonito do boleto pago. Com um total de zero defeito. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Tchau, obrigado!